Olha só, quem se lembra desse carro aqui? Eu já mostrei esse carro aqui no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou o Eduardo Campos e nesse canal Tudo Leilão eu falo sobre oportunidades que você pode encontrar dentro de baixo do leilão e também algumas curiosidades. Por exemplo, essa Dodge Journey 2014, ela é RT, tá? Esse carro aqui eu comprei ele antes da pandemia, antes de começar a pandemia, 2019 e tudo mais. Esse carro aqui eu comprei a pedido de uma família, pai, mãe, três crianças. Essa família precisava de um carro grande para passear só de final de semana. Essa pessoa que eu vendi o carro, falou assim, Edu, o carro é ótimo, maravilhoso, só que agora eu quero um carro novo, quero um carro mais novo, da mesma pegada. Fala, beleza, então tá bom, o que você quer fazer com o seu carro? Vamos vender. Legal, na época, cara, eu paguei nesse carro lá na Bacia das Almas. Se você quer saber exatamente quanto eu paguei, aqui em cima tem exatamente um vídeo que eu fiz na época que eu comprei esse carro, mas vai até o final desse vídeo para você entender o que eu vou fazer com esse carro. Esse carro aqui eu vou vender ele agora, mas eu não vou vender para um classificado de mercado livre de OLX, nada disso. Eu vou vender esse carro, sabe aonde? Dentro de um leilão, para qualquer pessoa quiser comprar e vai ser democrático. Por que eu escolhi vender esse carro dentro de um pátio de um leilão e não vender de um classificado? Porque hoje é o seguinte, todo mundo sabe que comprar carro em um leilão hoje está muito caro, principalmente um carro inteiro desse aqui. Ele está sujo, tá gente? Está chovendo aqui, não tem sentido limpar o carro, tá? Ele está sujo. Então, eu quis gravar um vídeo para mostrar exatamente o que eu vou fazer com esse carro aqui. Eu comprei ele em 2019, paguei muito, mas muito barato nesse carro aqui. E ele, só para você ter uma ideia, ele é um pequena monta. Olha como está sujo, tá vendo? Olha, eu vou ter que mandar limpar ele legal. Ele é um carro pequena monta. Por que pequena monta? E foi a coisa mais ridícula do mundo. Parabrisa estava trincado, troquei o parabrisa. E aqui em cima, cara, foi feita uma funilaria bem de leve. Estava amassado aqui, amassado esse par, foi feita a funilaria e trocou aquilo para a brisa. Mais nada foi feito nesse carro. Cara, realmente, cara, um pequena monta é um ridículo, cara. Beleza, paguei barato antes de pandemia. Antes de pandemia, cara, o mercado de carro, principalmente em leilão, era completamente diferente do que tem hoje. Meu carro perto de tabela é uma loucura. Hoje a galera paga numa boa, que eu acho ainda uma loucura. Mas beleza, esse aqui foi um pequena monta, comprei. Tranquilo. Ele é 2014 Dodge RT, tá? É a versão mais top que tem nesse carro aqui, tá? É a versão mais top, beleza. Esse carro aqui tem roda por dentro. Olha por dentro desse carro aqui. Só para você ter uma ideia, ó. Banco de couro caramelo. Tem manual e chave reserva. Esse carro aqui é... Meu, não tem nem o que falar desse carro. Tem botão para tudo que tem lado, sabe? E principalmente, ó. Dois lugares na frente. Aqui atrás, eles são sete lugares, tá vendo? Olha o tamanho disso, cara. Para uma família grande, cara. Três crianças. Duas crianças. Esse carro aqui é perfeito. Eu tenho um valor de reserva para esse carro. Mas, vamos ver o que vai acontecer. E eu vou mostrar aqui nesse canal, exatamente por quanto esse carro vai ser vendido. Você vai acompanhar nesse canal todo o ciclo, tá? Eu já mostrei quanto eu paguei nesse carro e quando eu comprei. O vídeo está lá em cima, assim, você já viu. E eu vou mostrar para vocês também aonde eu vou botar esse carro para vender, qual vai ser o leilão e também por quanto que esse carro vai ser vendido. E no final das contas, quanto esse carro foi faturado em valor de lucro no bolso. Quando eu comprei esse carro, o dono falou assim, eu não quero um carro para negócio, eu quero um carro barato para poder andar com a minha família. Beleza. Mesmo assim, isso que eu sempre falo para todo mundo e até para os meus alunos. Cara, vai comprar um carro, por mais que você vai usar, compra ele na segunda das intenções. Por quê? Foi assim que eu fiz com o Fogo e é assim que eu faço com todos os carros que eu compro. Na segunda das intenções. O que isso significa? Tá bom, vou comprar um carro para usar, Dodge Journey. Legal. Por mais que eu vou comprar hoje e vou vender daqui a dois anos, por exemplo, como é esse caso aqui, eu não vou perder dinheiro. Muito pelo contrário, eu vou ganhar dinheiro. Pode ser um baita de um dinheirão, mas vai ganhar dinheiro. Eu calculo, por exemplo, que esse carro aqui, comprado antes de pandemia, um mercado completamente diferente. Vendido agora, durante a pandemia, no mínimo, no mínimo, um carro que foi comprado para usar, não para negócio, no mínimo, vai dar uns 10 mil reais de lucro. No mínimo. Daí para mais, eu calculo uns 10 a 13 mil reais de lucro no bolso. Um carro que foi comprado para usar. E é isso que eu sempre falo para as pessoas. Vai comprar um carro no leilão, não chega nem perto de tabela. Isso aqui de tabela, 69 mil reais. Ele está imundo, tá? Está vendo essas marcas aqui? Isso aqui é tudo sujeiro, tá? Porque esse carro aqui faz tempo que não lava. E olha, sujo, vai ficar animal. Mas quando eu for levar no pasto do leilão, você vai saber exatamente, cara, como que ele vai ficar. Vai ficar bonitão. Quer ver? Vamos entrar por aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ó por dentro desse carro. Isso aqui, ó. Em leilão, é até difícil de achar. Manual do carro. Se liga. Manual e chave reserva. Quem compra em leilão sabe muito bem que manual e chave reserva, cara, é difícil de achar. É touch, tá vendo? Ó. Rádio. Os controles do carro, tá vendo? Aquecimento de banco, ó. Se tem aquecimento no banco, tem até isso nesse carro, tá vendo? Ó. Vamos aquecer. Ó lá. Está aquecendo o banco do motorista. O banco também do passageiro. Você pode aquecer, ó. Tá vendo? O condutor. Aquecer e tudo mais. Então, esse é do condutor e do passageiro. Então, você pode aquecer o banco, ó. Tá friozinho, você vem aqui, ó. Vai esquentar o banco. Então, você aperta aqui, vai esquentar o banco. Legal. O que mais? Clima. Clima off. Então, não precisa. Navegação, ó. Cara, tá esquentando a minha bunda aqui, cara. Nossa. Não desliga. Tchau. O que é legal desse carro aqui é o seguinte. Em todos os bancos, ele tem compartimento. O que é isso aqui, ó? Você abre aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é fone de ouvido pros passageiros. Eu já vou mostrar pra você. Vou até levar um aqui, ó. Tá vendo? Um compartimento. O motorista também tem. É assim que funciona. Por exemplo, ó. Deixa eu fechar a porta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a parte de trás do carro. Beleza? Você entra aqui, é gigante. Esse carro aqui é gigante. Eu já vou falar dos prós e contras, né? Tem contra nesse carro. Lógico que tem. Ó. Você vem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. É a tela dele. Você aperta o botãozinho aqui, desce uma tela. Isso aqui é o próprio do carro. Tá na versão mais top. Isso aqui é o controle dele. Tá vendo, ó. Isso aqui eu nem vou tirar. Isso aqui é o controle. Ele sai. Você usa o controle dele. Tranquilão. DVDzão. Bá, bá, bá. Ar-condicionado, tudo mais, aquela coisa. Beleza. Aí o motorista, por exemplo. O motorista quer escutar ali a 89FM. Mas os filhos querem ver galinha pintadinha. Você pode colocar um DVD ali. Você pode colocar através de um Bluetooth. Coloca lá o vídeo. E as pessoas que estão com o fone de ouvido. Podem ver exatamente a programação que foi colocada lá no Bluetooth, no DVD. Aí você coloca o fone de ouvido. Beleza. Todo mundo fica com o fone de ouvido. Vendo a televisãozinha. O motorista lá escutou a música dele. E as pessoas ouvindo exatamente a programação que foi colocada lá. Cara, é perfeito para uma viagem, para uma família. Por exemplo, eu tenho dois filhos. Eu quero ouvir, sei lá, uma música, um rock. E meus filhos querem ver desenho infantil. Não dá. Uma viagem de 5, 6 horas. Então coloca o fonezinho aqui para a galera. Tranquilo. Meu, isso aqui é uma tecnologia. Na época, esse carro aqui, zero quilômetro. Quando eu comprei, estava com a nota fiscal do carro. R$144 mil o cara pagou. Meu, o cara pagou R$144 mil. Olha o fonezinho aqui. Vou deixar ali na frente. Olha, além desses aqui atrás, tem ali mais dois bancos aqui atrás. Por exemplo, eu tenho 1,75m de altura. Olha como eu estou aqui. Estou até de bermudão hoje. 1,75m de altura. Tranquilo, né? Você vê aqui, por exemplo, quem vai levar uma criança hoje em dia, tem que ter cadeirinha de segurança e tudo mais. Se a criança é um pouquinho maior, ela tem que ter uma elevação. Aqui atrás, você puxa esse aqui. E vira um banquinho para a criança. Está vendo que legal? Aí a criança fica aqui em uma posição mais elevada. Muito show isso aqui, né? Ele tem um porta-malas muito bom. Mas aí ele come um pouquinho com os lugares atrás. Aí o porta-malas fica meio que pequenininho. Isso aqui vai ser tudo aspirado. Vou limpar esse carro aqui por inteiro. E esse carro aqui, ó. Compartimento aqui atrás também, ó. Mais um compartimento. Está vendo? A ridinha ali atrás. Todo esse carro original tem nele. Aqui tem até uma lanterna, cara. À noite, você liga aqui, vou bobá. Tem lanterninha nele também. Vou vender dentro de um leilão. Qual o leilão que vai ser, eu vou mostrar aqui nesse carro. Aliás, tem uma galera perguntando, Edu, cadê o Volvo? O Volvo, cara, está sendo usado por um bem muito maior. Eu vou explicar aqui nos próximos vídeos o que está acontecendo com o Volvo. O Volvo está passando por um processo de higienização, vitrificação. Cara, por dentro. Vitrificação, inclusive, na parte interna, cara. Vai ficar na boa, cara. Quando eu peguei o Volvo para fazer, eu nem imaginava que tantas empresas gostariam de fazer parte desse projeto, cara. O meu projeto nesse carro não é deixar só o cano, nada disso. É trazer a vida, como que ele chegou no Brasil. Original. Chave aqui, você não precisa da chave. Coloca no painel. Ligou. Coloca nos comentários aí. Curte um carro desse? Cara, e ele tem botão a dar com pão, né, meu? Tem botão para tudo quanto é lado nesse carro. Sabe o que eu acho legal de um carro desse, por exemplo? É que quando ele foi lançado no Brasil, imagina, R$144 mil em 2014 era grana pra caramba. Hoje, R$144 mil, você não compraria um carro desse naipe, com tudo que tem esse carro, mas não compraria mesmo, né? Mais de R$200 mil hoje. Mas um carro desse, com tudo que tem, usado, cara, se você souber comprar, você faz um baita, mais um baita do negócio, cara. É isso que eu quero falar para vocês, tá? O que mais? automático, óbvio, né? Tem que ser automático um carro desse. Vamos dar uma voltinha aqui, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, cara. Então, ó, é lá no pé o freio de mão. E está um dia muito nublado, chovendo em São Paulo, cara. Eu falei, pô, mesmo assim eu vou que lavar, cara. O carro está sujo, né? Como eu falei para vocês, ele vai ser limpo, vai ficar assim, cara. Quando eu limpo o carro, cara, fica muito bom. Na boa, modéstia à parte, fica bom. Ó, o único ponto negativo desse carro aqui que eu vejo hoje, se você for usar um carro desse aqui no seu dia a dia, aí é um problema, por quê? Porque aí tem a questão da gasolina, né? Porque botar uma gasolina num carro desse aqui que não seja uma gasolina boa, cara, vai ficar acendendo a injeção. Porque esses carros aqui não aceitam essas gasolinas zoadas, cara. Então, o cara que comprou, ele sempre se preocupou em uma boa gasolina, sempre que possível, enche o tanque com gasolina pódio. Não usava esse carro no dia a dia, ou seja, ele usava só sexta, sábado, domingo e para viagem, principalmente para viagem. Então, desde que ele comprou esse carro, a gente comprou, não foi usado muito, porque esse carro foi no intuito de comprar para viajar, cara. E aí você pisa, ó, você chama, cara, ele obedece, cara, e vai, só pisar, mano, ele sai voando. Se esse caneco está bem nas costas, né, cara, não tem nem como não andar, né? Aí você vê um daquele ali na frente, qual que é aquilo na frente? Nem sei que carro ganhou, gente. Cara, você vê aquilo lá, é 200 pau. E o que tem naquele ali, você pode ter certeza que tem aqui dentro, e aqui você pode ver que tem até mais, até mais. E é menos da metade do que aquele da frente. É isso que eu falo, você pode ter a mesma sensação pagando muito mais barato, cara. A grande sacada de leilão é não perder dinheiro. Por mais que é um carro que você vai usar, não perder dinheiro. É a mesma coisa que o Volvo, cara. Eu comprei um carro para usar, né? Lógico, se alguém me der uma oferta boa, eu vou vender, óbvio que eu vou. Mas, cara, eu não vou perder dinheiro naquele carro, muito pelo contrário. Eu vou dar uma paulada boa naquele carro. Então, galera, eu quero que você coloque nos comentários aí em qual leilão você acha que eu vou vender esse carro, e por quanto você acha que ele vai ser vendido. 2014, uma RT. Bacana, né? Eu quero mostrar para vocês que tudo é possível dentro de um leilão para ganhar dinheiro, desde que você faça o quê? Compra da maneira certa, meu. Compre na segunda das intenções. Não compre, assim, da empolgação. Presta atenção, cara. Se o carro subir demais, cara, não dê o lance muito alto, não, cara. Vai na sua convicção de que você um dia vai vender esse carro. Então, um dia, você não vai perder dinheiro. Muito pelo contrário. Você vai ganhar dinheiro. Então, fica ligado nos próximos vídeos. Eu vou levar esse carro para o leilão. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vou lavar. Vou mostrar isso para vocês. E também vai continuar a saga do Volvo, tá? Porque a saga do Volvo, ela não acabou. Tem muita coisa legal que vai vir pela frente no Volvo, cara. Eu fiquei surpreendido. Vai limpar, vitrificar, aquela coisa toda. E vai vir uma coisinha muito especial nesse carro. Eu não posso falar ainda o que é. Mas vai ser animal, cara. Vai ser legal. E vocês vão se surpreender do carro que era para o carro que ficou. Vai ser muito louco. Se você não está inscrito nesse canal, eu te peço. Se inscreve nesse canal. Deixa teu like. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho